Olha, no último episódio eu nem reparei, mas é com a espada de gelo, ok, com a espada de gelo eu, ok, certamente poderia explorar ali embaixo, poderia explorar lá perto da praia, mas eu quero ter a possibilidade de teleportar primeiro, porque senão vai ser realmente inconveniente. Tipo, e é, não tem nenhum teleporte conveniente, pera aí um momento, que raios é essa sala aqui sem nada? Eu não sei, mas agora eu tô super curioso com ela, mas tanto faz, nós temos uma espada de gelo, uma espada de gelo que eu certamente poderia ter melhorado, mas eu não vou, porque aí eu teria que sair e voltar novamente. Gente, teleportes seriam excelentes. Uh, quer saber? Isso aqui parece uma escada bastante incrível. Oh, imaginei que realmente desse pra gente subir aqui. Ok, hora de porco e conseguir mais tornados. Meu, preciso de... Preciso de mais fogo. Fogo é o que eu quero pra conseguir o sei lá o que que vai ter lá na cidade. Bom, pra falar a verdade, tipo, a gente já descobriu que é só joias de melhoria, então tudo bem. Ok, teremos algum teleporte por aqui, ou isso não haverá? Eu não sei, mas eu tô subindo aqui com extrema tranquilidade, de uma maneira que, tipo, não tô simplesmente ignorando a maioria da fase e gimmicks e etc. Ah, interessante que isso aqui tem todo um desafio de plataforma e etc. que a gente poderia fazer, mas você poderia não fazer isso. A propósito... Ei, lembra o que eu tinha dito sobre o teleporte? Agora nós temos um. Ok, fantástico, super conveniente. Ah, meu, todos esses são tão distantes aqui quando você realmente pensa sobre isso. Ah, e eles são realmente distantes? Eles acabam te forçando bastante a simplesmente sair andando de um lado pro outro em diversos momentos. O que é... Sei lá, eu acho que poderia ser mais conveniente o posicionamento desses lugares. Mas, ao mesmo tempo... Não, 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 não. Simplesmente ter a possibilidade de sair andando de um lado pro outro aqui é definitivamente algo que acaba sendo bom quando você pensa sobre isso. Porque diminui a chance de você acabar confuso. Ah, eu... Discordo, mas tudo bem. Yeah! Simplesmente aqui no fundão eu não fui pra esquerda no lugar que eu deveria ter ido. Isso não parece correto. Mas, tudo... Tudo bem. Bem aqui. Oh! É porque eu não posso ir pra lá. E é, eu provavelmente deveria ter pensado nisso. Ah, ganho alguma coisa indo pra direita. Não exatamente mais. Enfim. Lembra daqui embaixo? Que eu estava curioso. E queria investigar. Pois é. Agora é a hora perfeita de fazer isso. Ah, deixa eu ver. Fogo. Excelente. Vamos, gente, seguir em frente aqui. É mais lento. Não é mais lento que nada, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver. Primeiro esse. Aí depois esse e depois esse. Yeah! Extremamente simples. E agora aqui... Pera aí, deixa eu olhar. Ah, não. Ainda... Ainda tá bem longe de onde eu imaginava. Oh, yeah! Tenho que me lembrar que eu tenho que esperar aquilo terminar. Aí depois eu acendo aqui. Eu acendo aqui. E a gente pode seguir em frente tranquilamente. Oh! Essa escada de repente aparece. Isso não é uma escada. Isso é uma ponte. Pontes não são escadas. O que raios eu estava falando ali, eu não sei. Ok. Ainda não está exatamente no lugar que eu queria. Mas tudo bem. Não há problema nenhum nisso. Aqui. Oh! Olha só para isso. Eu... Diria que eu entendo, mas eu não entendo completamente. Sai pra lá, morcego. Quer saber? Tanto faz. Yeah! Eu simplesmente posso ficar descendo aqui. Sempre o quê? Tem... Tem botas. Uou! Eu nem reparei nisso, mas tem um oxigênio ali. Ok. O que há com esse lugar? O que há com esse lugar? Será que eu preciso utilizar botas específicas ou coisa parecida? Tipo, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Isso não pode ser negado. Ok. Quando você está com a cobra, tudo fica invisível. O que é isso? Estou tão curioso com isso. Será que na verdade você vai de baixo para cima? Oh! Agora eu estou completamente incomodado. O que há com... Tem alguma coisa aqui. Tem que ter alguma coisa aqui. Será que eu tenho que farejar alguma coisa aqui? Não, peraí. Isso aqui é um lugar diferente. Ahá! Extremamente sutil. Mas a gente ganha... Oh! Uma joia com isso. Ok. Fantástico. Uma hora eu tinha que ir para cá. Ainda bem que vi isso agora. Eu tinha achado esse lugar suspeito desde a primeira vez que eu passei por aqui. Então... Não é à toa. Ahn... Quer saber? Mergulhando eu posso... Yeah! Isso honestamente torna alguns lugares com água em lugares realmente convenientes de se atravessar sem muitos problemas. Ahn... Oh! Esqueci completamente que esse cipó era o que permitia que a gente seguisse em frente. Aqui... Ah, não. Nossa, mas gente, todos os cipós estão funcionando e perfeitos. O que é uma coisa importante de se lembrar aqui é que o jogo dá a ilusão de alguns lugares serem bem mais distantes do que eles realmente são. Ahn... Deixa eu ver. Para chegar no... Hum... Será que eu devo seguir esse caminho todo? Não! E ter um teleporte ali conveniente para a gente seguir, se bem que... Por mais que haja aquele teleporte conveniente, não tem nenhum motivo da gente seguir por ali. Ok. Mas tem um lugar próximo no qual eu devo ir. Ok. Vejamos. A partir da cidade a gente desce ali. Então, tudo bem. De volta nos gotos. E eu acredito que agora, com essa espada de gelo, a gente pode seguir em frente ali pela cachoeira e terminar esforando tudo. Se não me engano, tipo, isso não é nem um lugar super grande, nem nada. É simplesmente bem razoável em termos de tamanho. Mais uma... Uma área extra. Ok. Eu não posso congelar inimigos e mosquitos, etc. Imune! Ah! Tá aí um belo detalhe. Mas eu posso... Pera aí. Eu não posso? Você está certo disso? Ok. Deixa eu seguir em frente aqui. Sério mesmo, jogo? Intrigante. É, eu nem reparei nisso. Mas é, isso aqui é uma parede de pedras. Ah! A frustração é real. Eu pensei que eu poderia simplesmente seguir em frente ali e eu vagamente me lembro de ter chegado ali mais cedo da primeira vez que eu joguei o jogo, mas... Ok. Eu estou talvez tentando excessivamente me adiantar aqui. Se eu simplesmente peguei a arma de gelo aqui, eu simplesmente fiquei super animado com a possibilidade de coisa que você vai fazer aqui. Mas tudo bem. A gente tem um dungeon em frente. A gente pode talvez ter mais de um dungeon em frente. Ok. Isso seria definitivamente exagerado, mas tudo bem. Ah, ok. Teve algum propósito em eu destruir aquelas coisas? Eu não tenho a menor ideia. A resposta é que sim, houve. Ok. Com o poder da cobra correndo, a gente passa. Será que você pode acabar esmagado ali e morrendo? Eu não sei, mas isso definitivamente é algo que tinha a possibilidade de ser engraçado. Ok. Pare com isso. Pare com as suas bombas. A propósito, eu acho que essa é a primeira vez que a gente recebeu uma pancada crítica no jogo inteiro. O que é um pouco incrível. Sai pra lá. Não dê risada da minha cara só porque eu fui atingido ali. Mas é, tutorial. Se o negócio ali é verde, significa que pode ser empurrado. E é importante se terem em mente. Tem uma porta aqui. Não, tem um esqueleto. E tem simplesmente esse bloco individual que eu nunca vou poder destruir. Deixa eu voltar rapidão. Ahá. Os blocos podem ser destruídos agora. Lastamente, isso aqui meio que poderia ser um quebra-cabeça que você teria que destruir tudo na ordem correta. Senão, não daria certo. Eu tô um pouquinho frustrado por não ser isso. Ahn... Ok. Ah, qual é? Ah, qual é? Yeah! Grande sucesso. A ideia era simplesmente sair empurrando coisas. Mas eu tô nem aí. Oh meu Deus, eu tô levando uma surra. Porque o porco não tem... Ok. Deixa eu observar isso aqui com calma. Ok. Essas gozas simplesmente iluminam. Não fazem muito além disso. Talvez seria uma boa ideia derrotá-las, mas... Talvez não. Yeah, eu levei uma surra ali por causa disso. Amuleto de sapo. Ok. Concede o poder de engolir, segurar e cuspir muitos objetos inimigos. Ok. Oficialmente muito mais língua de Yoshi do que era. O que dá uma versatilidade séria pras coisas aqui. Meu... Sacanagem que você não pode atacar pra baixo com sapo. Qual é? Tipo... A forma de sapo é perfeita para espadachins. Todo mundo sabe disso desde... Desde Chrono Trigger. Mas... Tudo bem. Bom, eu ia dizer... Aparentemente Monster Boy discorda. Mas nem tanto. Simplesmente o fato da gente poder utilizar... Armadura aqui significa que... Eles concordam certamente. A propósito... Yeah. Bombas. Será que eu deveria explodir isso aqui tudo? Ahá! Eu sabia que teria algum motivo. Não, aquele coração ali é realmente legal, mas é. Não tinha a menor chance de eu passar por ali... Na ordem correta. Quer saber? Eu posso simplesmente explodir essas coisas com... Bombas. Não tinha nem pensado nisso, mas... É, é verdade. Oh! E olha só! Inclusive... Peraí. Primeiro... Oh! Eu posso comer inimigos pequenos? Ou de repente o sapo... Se tornou muito mais interessante. Eu não tenho bombas. Ok. Bom... Isso é inconveniente, mas... Paciência. Se o sapo não faz, a cobra faz. Vamos sair destruindo isso aqui e eu posso agora tranquilamente chegar aqui. Ah, isso aqui é mais uma tarde do que qualquer outra coisa. Eu não sei. Incrível! A cara do sapo com alguma coisa dentro da boca. A propósito. Ok. E vocês aí? Oh! Eu preciso de bombas. Então se vocês puderem me dar pelo menos uma... Não? Eu estou frustrado. Ok, mas... Realmente ótimo... Oh! Não era isso que eu queria fazer. Realmente ótimo o fato de, tipo... O jogo deixar bem claro quando tem ou não tem um caminho que você pode seguir pra ali. Super útil. Meu, será que eu deveria... Quer saber? Tanto faz. O que eu deveria ou não deveria. Ah... A partir daqui a gente pode entrar nesse dan... Ahá! Ahá! Eu sabia! Peraí. Oh... Isso aqui é simplesmente um caminho de retorno, na verdade. Acredito que isso é, tipo... Literalmente bastante parecido com... Com o caminho que vai... Peraí. Mas eu estou curioso. O jogo está me apontando pra um lado. Mas é um lado diferente de... Oh! Esfinge. Sempre tem que ter uma esfinja. Eu esqueci completamente disso. Sim! Sim, eu quero. Ah... Três perguntas. Ok. Ah... Botar farfora. Frustrante. Se fosse uma luta, seria melhor. Isso não é muito divertido. Acho que é um ferrujo. Não. Oh, meu Deus. Ok. Literalmente botado pra fora. Não imaginei que fosse... Oh, e aquilo é só uma maneira de resetar. Não imaginei que fosse assim, mas tudo bem. Ok. Compreendo. Você tem que ser presente fazer isso. Sabia que é o esfígio de salsichas? Quê? Como assim dica? Isso é sequer remotamente útil. Eu não tenho... Oh, quer saber? Eu acho que isso é uma dica pra uma pergunta pessoal aqui. Ok. Ainda bem que a gente foi deixado pra lá, mas... Ah... Ok. Ah, eu tava dizendo chefe... Ah... Como chefe de jogo e não chefe de autoridade. Ok, tudo bem. Deixa... Ah, guardião das cavernas cristalinas. O Sato Oceão. Oh, qual é? Eu tinha outro. Eu não tinha... Eu acho que é cinco. Ok. Isso é uma quantidade completamente errada, mas tudo bem. De um povo. Coisa que mais odeio do mundo. Salsichas. Yep. Basicamente é uma maneira de te forçar a ser derrubado ali e seguir em frente. Mas tudo bem. Eu tô passando tranquilamente... Ok. Momento definitivamente Mario 2, ligeiramente. Eu ia dizer alguma coisa, mas tanto faz. Ok. E a... Uma coisa que eu percebi aqui é que eu tô lidando realmente bem com agilidade. com agilidade aqui do Sato. O que que eu fiz aparecer? Oh. Acho que uma dica que era pra eu ter dado a bundada ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. E eu caio bem longe também. Ahn... Ali parece bem escuro. Mas quero saber tudo bem. Acho que isso aqui é simplesmente... É o caminho que indica... Ok. Peraí. Não... Não tem um bracelete. Oh. Meu, tenho algo que permite que a gente brilhe... Oh. Quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Simplesmente pensei que isso aqui fosse ser super escuro. Mas não foi. Ih, era um segredo pra falar a verdade. Um segredo com botas. Ahn... Pulo duplo. Oh, meu Deus. Ok. Bom. A bota que eu tinha ali imediatamente se tornou inútil. Simplesmente imediatamente inútil. E pra ser perfeitamente honesto... Ok. Eu ia pensar que isso fazia a gente poder seguir em frente lá naquele outro lugar. Mas... Não. Ok. Olha. Aquele subchefe lá. Tinha meio esquecido completamente isso. Mas tudo bem. Ahn... Tô começando a achar que... Eu teria um DPS melhor potencialmente se eu tivesse utilizando... O porco. Ahn... Deixa eu ver. Vamos utilizar... Ih, ah, bumerangues. E com certeza. Yeah. É interessante que tipo... Fica meio equilibrado. O porco é super vulnerável a tudo. Ahn... Por não poder utilizar armadura e etc. Mas... Ele... Pode utilizar as magias e... Dar uma equilibrada séria nisso. Ok. O jogo dando uma oportunidade da gente recuperar... Uá! As coisas ali. Tudo bem. Eu sou o segundo pulo o mais alto possível. Yeah. Eu acho que isso... É tipo meio intuitivo aqui. Mas tudo bem. A propósito. Não tinha com você. Ok. Tô sendo um idiota. Sendo atingido desnecessariamente aqui. Mas tudo bem. Pra pular mais longe, naturalmente, você faz o pulo-dupo depois. Oh! Vocês são elétricos. Ahn... Ok. Perfeito. E perfeito. Eles eram elétricos, mas só de vez em quando. Como exatamente isso funcionaria do ponto de vista biológico? Eu não tenho certeza. Tipo... Bom, agora isso só me deixa curioso. Será que... Oh! Eu causei efeito em mim mesmo. Será que uma enguia elétrica tem a possibilidade de não se eletrificar por algum motivo em alguma ocasião? Eu sinceramente não tenho a menor ideia. Talvez. Talvez seja possível. Não sei para quê. Mas tudo bem. Peraí, não. Pra falar a verdade. As enguias não eletrocutam potenciais predadores somente quando elas estão estressadas, sendo possivelmente capturadas. Eu acredito que sim. Mas tudo bem. Tanto faz. Tá na hora de um quebra-cabeça. Ok. Ah, isso aqui é pura punição ou é o lugar que a gente deveria ir? Isto aqui é puramente punitivo. Ok. Ahn... Ahá! O que isso fez? Ok, isso fez algo aparecer ali, portanto... Isso é correto. Ok. O jogo indicou uma seta sobre o que eu tenho que fazer ali. Ok, eu tenho que chegar ali em cima, mas primeiro... Peraí, o quê? Mas primeiro. Isso não está... Fazendo a rotação. Hein? Tem algo errado com essa rotação. Só dizendo. Ok. Tudo bem. Agora que eu sei que não há uma rotação completa ali, eu posso... Ir para cá. Será que eu deixei tudo posicionado corretamente ali? Estou começando a achar que não. Vamos com calma. E é, isso não vai deixar eu pegar o negócio ali, mas isso é o que permite que a gente vá aqui para cima. Então, ok. Eu acho que eu entendo o que fazer aqui. Eu tenho certeza, mas acredito que eu entendo. Ok? Hora da cobra. Ok, simples assim. E eu posso me arremessar ali para cima, mas não agora. Ok. E agora eu só preciso... Ahá! Tudo perfeitamente no lugar correto. Ok. Agora, com isso... Ahn... Não posso ir para baixo. Ok. Simplesmente, vá para cá. Deixa o jogo te levar tranquilamente. Ahn... Ok. Eu sei que eu posso utilizar a cobra. Aqui, enquanto eu estou com... Ok. Mas não para isso aqui. O que... Caça B, me preocupa. Será que eu vou acabar derrubando? Não. A resposta definitivamente é não. E isso é bom. Ok. Simplesmente cair aqui tranquilamente. E isso está resolvido. Ok. Simplesmente houve uma volta ali maior do que eu pensei que realmente aconteceria. Olha, eu só tenho que, tipo, ativar cada uma dessas coisas aqui. Eu esqueci que esse era o propósito inteiro por trás do que a gente estava fazendo. É o cada um desses mini quebra-cabeças. Aqui que compõe esse lugar são... São bons, sem dúvida alguma. Ahn... Absolutamente não estava preparado para correr. Ah! Vocês viram ali no mural o primeiro chefe de Wonder Boy 3, Monster Land? Belo detalhe, sem dúvida alguma. Daria para você se acelerar ali utilizando o porco? Eu não tenho a menor ideia. Bom, ainda bem que aquilo caiu. Caso contrário, eu certamente ficaria preso. Isso não seria bom. Uou! Oh! Oh! Eu pensei que eu tinha que me atrasar ali. Hum. Sinto que esse lugar aqui vai se tornar interessante se a gente puder retornar ali. Se a gente puder. E a gente absolutamente pode. Eu estou vendo um caminho aberto ali. Portanto, isso deixa tudo super claro. Ahn... Bom, isso é um problema. Ok. Você simplesmente reseta perfeitamente bem aqui. Nesta mente, isso me surpreende. Quer saber? Posso usar a língua de sapo ali. Ok. É isso. É isso que eu tenho que fazer ali. Se a gente siga em frente. E agora? Use para levar de volta. Ok. Tudo bem. Ahn... Estava... Adiantado demais para o que o jogo realmente iria exigir de mim. Ahn... Ok. Não! Qual é? Eu simplesmente vi aquele baú e pensei. Oh, é claro. Vou ter que me atrasar de propósito. Mas não. Bom que, tipo, isso simplesmente faz você resetar. Não te mata instantaneamente. Isso foi uma boa decisão. Mas tudo bem. Eu vou ter que descer aqui mais tarde para pegar aquele baú realmente. E eu posso aceitar isso. Espera aí. A impressão minha eu tinha... Quer saber? Tanto faz. A impressão ou não. Ok. Tudo bem. Eu vou confiar no jogo. Ok. Eu ia mencionar o mural ali. Mas o jogo não exatamente me deu tempo. Ok? Fico em paz. Sim. Depois de ter sido atingido e machucado ali. Mas eu estou vendo aquele atalho ali para a cobra. Que certamente se tornará relevante no futuro. Ok. Eu não estou passando por aqui da maneira mais inteligente do mundo. Quer saber? Com o golo duplo, esse tipo de obstáculo não é tão ruim assim. Oh! Ok. O segredo era derrotar todos os inimigos. Ah! Meu, tenho que calar a boca de vez em quando. É uma trufa. Uma recuperação de vida também seria realmente excelente. Mas é uma trufa. Ok. Excelente. Agora em frente. Ah! Uma coisa que eu não reparei aqui. Espera aí. Deixa eu prestar um pouquinho de atenção. Espera aí. Eu não posso simplesmente... Não. Eu não posso comer o morcego. Frustrante. Mas tudo bem. Uh! Coração. E a venda aqui no mapa... Ok. Baús que a gente não abriu. Como aqueles na cidade ficam marcados com ponto de interrogação. Eu sinto que eu já observei isso em algum outro episódio. Mas tudo bem. Isso está começando a se abrir em muitas divergências aqui. Muito mais do que eu imaginava. Mas ok. Felizmente, médico. Ok. Somente 20. Vale a pena. Tipo, só 4... 4 maestras grandes. Não é... Algo muito ruim. Ah... Eu tenho fogo? Sim, eu ainda tenho fogo. Quer dizer, eu podia utilizar... Uh-oh. Eu podia certamente ter... Util... O que eu estou fazendo? Podia certa... Ai... Certamente ter utilizado... Algo ali, mas tudo bem. Isso... Isso é hilário. Tem algo simplesmente... Engraçado sobre isso aqui. Uh... Ser... Simplesmente um saco... Sapo... Uh... Incolindo mosquitos ali. Isso parece um minigame... De... Frogger. Basicamente. Ok. Mais escudo capaz de reflexo. Ahn... Fogo e projéteis físicos. Incluindo bombas. Ok. Tá. E algo interessante. A defesa ali permaneça mesma. Oh... Provavelmente necessário para seguir? Não. Ok. Mas tudo bem. A gente tem aquilo. E é isso que importa, realmente. Ahn... Bom, isso foi inteligente. E eis o exemplo. Peraí. Isso é considerado um projétil físico? Considerando o brilho ali. Realmente não parecia, mas... Não vou questionar. Sim, eu sei. É... Realmente fantástico. E útil para... Ahn... Momentos como esses. Ok, suficiente. Quer saber? Tanto faz. Uh... Oh. Como é que eu consegui me recuperar ali? Eu não sei mais. Peraí. Esse lugar parece... Hum... Ok. Ali embaixo é morte. Eu simplesmente caí ali e pensei... Que não seria mais tudo bem. A melhor coisa que você fazer aqui é simplesmente ignorar esses inimigos. Tipo... Eu sei que eles estavam funcionando ali como tutorial de uma maneira extremamente razoável. E servia bastante bem. Mas... Ao mesmo tempo meio que é... Ok. Agora a coisa mais importante a se fazer é voltar pelo mesmo caminho. Ok. Olha só. Olha só. As coisas que você obtém aqui. Oh. E tem um atalho. Para você descer rápido também. Ali de cobra. Peraí. Aquilo é um atalho? Ou aquilo vai me levar para um caminho completamente diferente? Eu não sei. Agora o que eu estou pensando. Ok. Mas eu me lembro muito bem que eu devo respeitar os espinhos. Se não... Eu vou levar um monte de dano. Peraí. Ok. Fique... Cauteloso aqui. Ah. Quer saber aqui? Isso... Ih. Você escorrega. Esqueci completamente que isso aqui é um lugar escorregadio. Mas tudo bem. Ok. Você pode subir isso tudo aqui de volta. E... Que tipo de mal? Esse? É... Oh. Um desses? Ok. Parte de armas de ouro... Peraí. Deixa eu ver. Eu tenho duas de cinco. Ok. Está progredindo mais do que as outras. Bom e ótimo. Ok. Quer saber? Eu tenho que sempre me lembrar que eu posso matar aqueles inimigos com tanta facilidade assim. Os mosquitos. Tipo, simplesmente... A língua é versátil ter mais nessa oportunidade. Provavelmente significa que eu não vou ter tantas oportunidades e não vai ter tantos mosquitos no futuro. Mas, aí... Pelo menos dá pra utilizar no lugar que foi feito. A propósito... Gosto de... Tipo... O fato disso aqui se tornar... Uh! Diferente. Só pelo fato de ter inimigos aqui, então... Ok. Isso é um bug fascinante! Simplesmente daquilo me lançando diagonalmente daquele jeito é meio incrível, mas... Enfim... Ei, olha... É o último chefe! Tinha dois mecha-dragões ali a propósito que... Ok. Isso é interessante e intrigante, certamente. Ah! Ok. Quer saber? Ter sido atingido ali pelo morcego foi bom. Meu, o jeito que... Isso aqui acontece me confunde. Tipo, eu... O jogo basicamente te... Faz saltar antes da hora ali. O que não é nem um pouco conveniente, mas... Tudo bem. De boa. Oh! Agora eu vou ter que passar por aqui novamente. Ok. Será que eu consigo simplesmente... Oh! Ok. Não sabia que tinha um segundo andar ali. Eu pensei que fosse simplesmente morte, mas não. Ok. Ah... Talvez! Fazer isso aqui do jeito correto. Seja a melhor maneira de seguir em frente. Que é tipo, eles estão... Indo muito rápido ali de uma direção na outra. Ok. Quando eles desaparecem, isso significa que eles ficam parados. Ok? Agora que eu sei as regras, eu acho que eu posso simplesmente... Seguir em frente... Sem muitos problemas. E correto ou estava? Oh! Aqui você pode conseguir eletricidade infinita. Se você quiser esperar. Mas, naturalmente... Acabaria mais valendo a pena se você comprasse tudo manualmente, mas tudo bem. Ah, ok. Temos várias direções e nós temos os escuridões. Vai encontrar uma fonte de luz antes de seguir. E, ah, isso aqui realmente é muito escuro. Tem um teleporte aqui por perto. Não é tão perto assim. Se não se quiser... Será que o jogo vai dar um baú ou coisa parecida aqui pra gente? Isso seria a melhor coisa, mas tudo bem. Vamos deixar aquilo de lado por enquanto. Agora aqui com a cobra... Ah, ok. Compreendo. Honestamente, eu acho que o design desse lugar especificamente é meio feito pra ser parecido com uma parte do Wonder Boy 3. 1, 2, 3... Peraí. Eu tinha falado do Wonder Boy... Ah, tanto faz. Eu falei correto. Então... Ah! Confuso sobre títulos, novamente. Ok. Oh, quer saber? Lembre-se. Você pode simplesmente devolver as esposas... Ah, você lança somente imediatamente pra frente ou... Sim, você lança somente imediatamente pra frente. E ao invés de refletir os projéteis, a coisa mais inteligente a se fazer seria simplesmente seguir por ali. Propósito. Trufa... Trufa explosiva. Excelente. Quer saber? As bombas provavelmente são ótimas contra chefes. Então isso aqui foi extremamente bom de ter conseguido. Ok. Tudo bem. Hora de retornar. Só temos um caminho para baixo que ainda é necessário a gente seguir. Eu ainda tô realmente incomodado com aquele lugar que eu não consegui descobrir como pegar o baú. Perto da praia. Aquilo vai me deixar incomodado por bastante tempo ainda. Ok. Tenho que girar isso aqui e entrar por outra direção, correto? Sim. E eu preciso ter bombas suficientes. O que é fantástico, considerando que eu acabei de pegar uma trufa de bombas. Ok. E agora cobra. Ou, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui ficar de cabeça pra... Hum... Ok. Se eu cair aqui... Ahá! O jogo só me dá uma maneira de retornar. Mas me dá acesso perfeito para chegar aqui. Ok. Se eu cair aqui... Acesso perfeito para chegar aqui e coletar o tesouro. Perfeito. Oh, oh! Armadura! Armadura brilhante? Seu tecido especial faz brilhar no escuro. Ok. Tudo bem. Eu realmente pensei que fosse super útil fazer aquele bracelete brilhar, mas não. Aquilo acaba sendo completamente redundante. Se bem que eu acho que a túnica de príncipe... Ah! Tem menos defesa. E só 50% de brilho. Portanto, você tem que pensar um pouquinho mais. Ah! 100% de brilho seria... Ahn... Simplesmente... Ok. 100% de brilho seria simplesmente acender o lugar inteiro? Possivelmente. Oh, não! Atraem mosquitos! Mas... Será que isso é bom? E eu vou liberar alguma coisa? A resposta é não, o que me frustra. Ok. Tudo bem. Vamos continuar aqui com... Nessa mente eu não sei, porque eu ainda estava utilizando a espada de gelo ali. Levando tudo em consideração, mas... Tudo bem. Espada de gelo... Extremamente situacional. Talvez vai melhorar quando... Oh, isso aqui é o fundo? Não. Talvez isso melhore conforme eu for melhorando. Oh, meu Deus. Quantas opções existem aqui, afinal? Ei, olha, inimigo de fogo. Ah, mas continua morrendo em duas pancadas. Oh, peraí um momento. E se ele tivesse buracos que você podia descer? Tipo isso? Oh! É um buraco que te teleporta. Ok, tudo bem. Agora tudo é bem mais fácil de se entender. Bom, posso seguir em linha reta ali? Ou posso subir por ali? O que eu prefiro? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Ahá! Yeah, não tenho nenhum problema em eu ativar isso aqui. O jogo simplesmente queria que a gente passasse direto. Isso era algo que eu não queria. Ok, essa porta provavelmente vai levar a gente direto para o chefe. Só tenho que me lembrar de... Equipar a túnica corretamente na hora. Oh, yeah! Uma coisa que eu não pensei. Tipo, quando você... Ah! Quando você engole os mosquitos, você não ganha as recompensas que você poderia ter. Eu não havia pensado nisso. Mas é bom saber que é assim que isso funciona. Oh, quer saber? Esse buraco aqui é realmente conveniente para quando você inevitavelmente tiver que retornar ali. Pensei que isso não seria bom, mas certamente é. Ahá! Oh! Era uma armadilha o tempo inteiro. Ah! Ok, se eles vão simplesmente ir de um lado para o outro ali, isso elimina qualquer... Quer saber? Não faz. A coisa mais importante naturalmente... Oh! Sério? Simplesmente virando de um lado para o outro a boa e velha manobra culpa de fazer você morrer feito um idiota em Mario. Oh! 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 Espada também? Não! Botas de ouro. Ok. Tudo bem. Agora é simplesmente questão de cair no buraco e tudo vai ficar perfeito. Mas... Ah, agora... É bom eu me lembrar daquele detalhe dos mosquitos. Senão vai terminar sendo realmente conveniente. Ok. Ah, será que o chefe vai exigir que a gente utilize aquela túnica? Eu acho que a chance existe. Ok. Posso me recuperar completamente, mas eu estou todo curado. Oh! Ok. Sem... Sem nada ali. Ah... Leão Guerreiro se parece muito mais com sobre... Oh! Ok. Isso aqui é simplesmente... Aham! Entendo como a luta funciona. Ah, quer saber? O meu DPS ali não é exatamente algo super notável. Aham... Ok. Ele pode simplesmente se recuperar com facilidade ali. O que... Ok. Tenho que jogar uma bomba contra ele. Oh! Sei exatamente o que fazer aqui. Ok. Faça as bombas irem contra ele. Ah! Qual é? Vamos lá. Aham... Imediatamente assim que eles lançarem as bombas... Eu não sei. Ok. Ah... O jeito que as bombas vão de um lado para o outro ali... Meio que... Acaba mais causando confusão do que tudo. Oh! Ok. Eu sei o que fazer aqui. Ok. Isso. Lança esse projétil. Perfeito. Oh! E agora ele cai de cabeça e leva mais uma surra. Ok? Ok. Download completo. Se bem que... Sem tanta certeza. Ok? Ei, ei. Que isso volte. Ah! Ah! Interessante. Oh! Ping-pong com o Ganon estava prestes a acontecer ali. Interessante. Ok. Machadinha, machadinha, machadinha e ping-pong. Ok. Oh! Correr! Isso não é nem difícil. Ah! Porque eu constantemente e consistentemente acabo sendo atingido nessas situações aqui. Sempre que elas aparecem, eu não sei. Mas, ah... E é isso. É muito menos um leão e mais um cara com uma máscara de leão aí. Considerando o tipo de coisa que a gente encontra nesse jogo, isso parece um pouquinho fora de tom. Porque não era simplesmente um leão ou uma pessoa transformada em leão. Então, eu não tenho a menor ideia. Mas o mais importante é que agora nós conseguimos a forma de leão. E a forma de leão é incrível. Ok? Você pode apertar Y para avançar com ímpeto e destruir blocos quebráveis. Oh! E atacar para baixo também. Fantástico. Mas, ah... Nós podemos correr agora. E isso dá uma agilizada tremenda no jogo. Um jogo que já era bem ágil. Legal que ele esperou primeiro ele sair fora antes de abrir a boca, mas... Ok. Ele estava preso de qualquer maneira. Ok, isso. Isso é óbvio. O jogo deixa gritante o que você tem que fazer aqui. Bom, para falar a verdade, o jogo não deu nem liberdade de a gente se mexer de um lado para o outro ali. Então, tudo bem. Ok. Toda a costa dos piratas semeu por causa do estrondo. Ok. Está bem óbvio para onde a gente deve seguir. Ok. Quantidade de caminhos que foram abertos aqui. Bem grande. A propósito. Reparem. Oh, yeah. Você tem que apertar o botão só uma vez. Você não tem que ficar segurando. Isso é algo importante se lembrar mais. Yeah. O jogo simplesmente esconde segredos em todo canto. Você simplesmente tem que prestar muita atenção, mas... Oh! Estão vendo o lugar ali atrás? Yeah. Aquilo lugar ali atrás parece realmente interessante. Realmente interessante e algo que... Peraí. Será que vou ter que farejar alguma coisa para chegar ali? Parece possível. Parece plausível. Oh! Não. Só tinha que derrotar todos os inimigos ali. Ok. Bem simples. Ok. Mais uma partitura perdida feita. Eu acho que já tem algumas músicas que eu posso completar e ver se... Eu ganho alguma recompensa com isso ou não. Mas é só achômetro. E aí... Você recupera ali lentamente as coisas. É fantástico. E eu estou conseguindo um monte de joias ali. Também. Realmente fantástico. Oh! Eu acho que eu cometi um erro. Eu queria dar uma explorada ali para o lado e não explorei... Oh! Não cometi erro nenhum. Isso aqui é simplesmente morte. E eu não sei mais para onde ir agora. E aqui... O que eu ganho indo ali para trás? Eu não sei. Tem esse caminho ali... Peraí. Oh! Eu não sei mais para onde é para frente e para onde não é para frente. Ok. Eu vou simplesmente escorregar e descer por ali. Ok. Vamos investigar aquilo. Então, tipo... O jogo deixou claro que era isso que a gente deveria fazer. Ok. Primeiro acabar com os mosquitos. Nunca se sabe quando tem uma sala que você deve derrotar dos inimigos. Ok? Aparentemente eu sei muito bem. E eu não queria ter saltado ali mais de boa. E agora... Oh! Um save! Um save com paredes dos dois lados. Que escondeu um baú. Ha! Com um coração. Portanto... Isso aqui é extremamente opcional. Nessa mente eu simplesmente vejo um tempo ali. ou qualquer lugar que não seja do lado de fora. Eu penso... Oh! Peraí. Eu tenho que deixar isso para depois. Porque vai ser uma expedição enorme. Só que não nesse caso. Ok. Eu posso apertar esse botão. Oh! Ok. Eu provavelmente não fui... Ok. Deixa... Deixa eu resetar isso aqui. Ok. Isso aqui está honestamente mais me lembrando... Do Midas River do que qualquer outra coisa. De Super Mario RPG. Mas... Yeah. Não é uma quantidade de ouro super... Extraordinário ali. Só que você ganha alguma coisa se coletar tudo. Eu não sei mais. Yeah. Você pode andar diretamente aqui sobre a água. Se você simplesmente... Correr ali. Oh! O jogo te deixa imediatamente aqui? Eu, sinceramente, tinha me esquecido disso. Completamente. Olá! Braceira escarlate. Adaga de assassino. Atacar mais rápido. Oh! Isso parece excelente. Eu vou simplesmente comprar tudo. Ou não posso comprar literalmente tudo, mas tudo bem. Ok. Vamos ver... Essa espada aqui. Mais velocidade de ataque. Oh! Oh, meu Deus! Isso é um absurdo. Isso aqui... Isso é o que cada um... Qualquer um... Compreende como um tremendo absurdo. Ahá! Sabia que teríamos moedas por aqui. Ahn... Devo utilizar uma joia para melhorar alguma coisa que eu estou utilizando. Ok. Velocidade normal. Olha, eu posso fazer isso aqui ser rápido. Primeira espada. Envenenando os alvos. Esparar bolas de fogo com vida cheia. Congela... Congela... Oh! Isso aqui precisa de algo... De uma joia diferente. Ahn... Ok. Envenenando os alvos parece bom. 100% de dano refletido aos inimigos. Imunidade a veneno. Oh! Imunidade a veneno parece ótimo. Ok. Dobros foros máximos. Não afundando a lama. Aumento de velocidade. É verdade? Oh! Essas botas são as melhores do jogo inteiro. Se bem para falar a verdade. Simplesmente. Se você quiser ir rápido. É melhor utilizar o leão e pronto. Isso. Simplifica bastante as coisas. Olá. Ok. Sou par de porco assado. Huh. Simplesmente estar próximo de um porco é o suficiente para... Ok. Não. Será uma maneira hilária de acordá-lo, mas tudo bem. Oh! Ok. Acredito que a gente irá se ferver no futuro. Isso parece uma estratégia um pouquinho perigosa. É melhor... Tchau.